Conforme a, inciso quinquagésimo, estadual 4694 avos, regime jurídico único dos servidores públicos civis do Espírito Santo, julgue a assertiva. A indenização de transporte é concedida ao servidor público que utilize meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, mediante apresentação, de relatório. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 87 A indenização de transporte é concedida ao servidor público que utilize meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, mediante apresentação de relatório.